O bom trabalho desta semana é o Arquivo da Web Portuguesa. Trata-se de uma coisa semelhante ao que é a Biblioteca Nacional para os Livres, ou as bibliotecas têm depósito obrigatório, ou aquilo que é a Torre do Tombo e os arquivos para o nosso património documental. O que faz o Arquivo da Web Portuguesa é exatamente registar e colocar em linha as páginas relevantes em português, os antigos blogs, os sites, muitos dos quais já desapareceram, vários portais de instituições, como por exemplo do Governo, e muito daquilo que já hoje não é acessível ou que já não está em linha é aqui registrado, arquivado e pode ser procurado. Quando vamos ao site do Arquivo da Web Portuguesa, nós encontramos um motor de busca e portanto podemos fazer aqui procuras encontrando de facto todo esse património da Web Portuguesa que já não é disponível se o procurarmos apenas pelos motores de busca atuais. E este é um trabalho de grande mérito, de facto é um trabalho de recuperação e de manutenção também num aspecto fundamental da nossa memória. Por exemplo, se eu quiser aceder ao portal do Governo anterior, por exemplo do Governo Sócrates, eu já não o encontro em linha em nenhum momento, em nenhuma circunstância, na medida em que os governos seguintes apagam ou retiram os portais dos governos anteriores, não é específico deste Governo, e posso encontrar aqui exatamente essas páginas, posso aqui procurar no portal como poderia há dois, três anos atrás. E isto é muito relevante para a investigação, para a procura, ou até para a curiosidade das pessoas em saber o que é que se escrevia sobre uma determinada matéria no final da década de 90, no princípio dos anos 2000. Isto é um projeto da Fundação para a Computação Científica Nacional e infelizmente isto é um projeto em risco como resultado da fusão e da integração desta Fundação numa outra Fundação, na Fundação para a Ciência e Tecnologia, e estes processos de fusão que retiram autonomia em instituições universitárias, como era o caso desta instituição, uma instituição de ponta na nossa tecnologia e que tinha um papel relevante em relação à internet portuguesa, pode estar em risco, não apenas por questões de financiamento, mas também por questões de prioridades em relação àquilo que é o trabalho no domínio da Ciência e Tecnologia. Portanto, este bom trabalho corre um risco, não só de perder a sua autonomia e logo a sua qualidade, e não é fácil fazer estes arquivos, há muitos problemas que têm que ser resolvidos na prática, até porque não estão cobertos por nenhuma legislação, o que é que se pode arquivar, o que é que não se pode arquivar, o que é que se pode arquivar, mas não deve ser colocado a público, quais são as questões de propriedade e direito de autor que se levantam em relação a certos sites que existiram no passado, tudo isso é relevante e tudo isso tem que ser resolvido na prática. Portanto, isto é um excelente trabalho, espero que tenha continuidade dentro da autonomia científica de quem o fez, de quem objetivamente o criou e o tem desenvolvido, e que esta rasoira feita no joelho, sem pensamento e muitas vezes não poupando nenhum testão, que acontece nestes dias em relação a muitas instituições, não mate o arquivo da web portuguesa.